Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Marcelo Cotrinho e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de salpicão de tender e vou trazer uma crocância com uma mandioca palha que vai ficar incrível. Quer aprender? Vem comigo! Vem comigo! Após cortar as maçãs, para evitar que elas escureçam, eu coloco num bowl, coloco um pouco de água e umas gotinhas de limão. Vem comigo! Para aprender mais receitas gostosas como essa, acesse o canal do Big Lar no YouTube. São centenas de receitas diferentes, todas para você!